Música Todos estão em cima para o alto e mergulhar por baixo Amados, amadas, a luz e a luz e a luz Amados, amadas, a luz e a luz Amados, amados, amada, a luz e a luz Amados, 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 amados Se dançar, vamos superar Na espalvinha dos jardins Treta e farolos Se voar juntos, zoar as luzes Jurei o céu e o que não deve me levar A te levar Nada valorizando a flor Não maltrata o seu amor São pares, são pares Todos os índices que eu ensino ia amar Mas um dos um, sem carro Cantar as mães Se dançar, se dançar, se alegria Ó o vento escuro, vou recuar My brother A vida volta no sol Conversos de papel Na boca norte do papel Seguirá bem Seguirá bem Seguirá bem Seguirá bem Seguirá bem Paraná-se, paraná que ela mora em mim Com o risco de desenho, paraná que eu me ensino E eu não me ensino, cara que a raiva é esposa E eu não me ensino, eu não me ensino E um verso de padeira Na dor de padeira Seguir a rei Seguir a reta A aleita Até mais Vou levar A aleita Música de Carlinhos Brau